O que é metrimix? Metrimix é um aditivo plastificante utilizado para substituir a cal nas argamassas. Ele é um saquinho que vem uma mistura em pó, um saquinho desse de 50 gramas substitui um saco de 20 kg de cal e ele é composto de aditivos orgânicos, aditivos minerais e caulinho. É fácil de receber, transportar e também armazenar em canteiro, como a gente pode ver aí nas imagens ao lado. Esse tipo de argamassa com aditivo pode ser utilizado para assentamento de alvenaria e revestimento interno e externo, como a gente pode ver nesse projeto aí que foi elaborado pelo nosso escritório. Esse projeto é em Caraguatatuba, São Paulo e a gente especificou a METRI em substituição a cal devido a algumas vantagens locais que a gente percebeu. E essa argamassa é dosada em canteiro, com cimento e areia também da região e misturada em argamassadeira de eixo horizontal. Existem muitas dúvidas sobre a questão de normalização. A norma 13.281 estabelece os requisitos para argamassa de assentamento e revestimento. Então a gente utiliza esses requisitos para as argamassas também aditivadas com esse tipo de produto. E aí no caso o fornecedor tem todos os ensaios para que o projetista tenha segurança na hora de elaborar o projeto. Mas sempre vale o acompanhamento da execução para avaliar com os pedreiros se a argamassa está tendo as mesmas propriedades ou até melhor. E também os ensaios normalizados, como por exemplo aí com a equipe da obra, o ensaio de resistência de aderência à tração. Esse vídeo foi oferecido pela METRE e saiba mais no nosso canal do YouTube Alexandre Brites. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho